Oi gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as cores, o que vai ser tendência em 2022? Gente, mas uma coisa é certo, o verde vai ser tendência em quase todas as marcas de tinta, tá? O verde tá super em alta, então a Souvenil, a Cher Williams e a PPG elegeram o verde, tá? Como a cor do ano, claro que o verde, cada marca lançou um verde com uma tonalidade diferente, tá? Então nós vamos falar aí da Souvenil, a Souvenil tá trazendo aí a cor do ano, tá? Que é o Eclipse, que ele é um verde mais fresco, tá? Que ele remete mais a cor de grama, tá? Ele é uma cor bem aconchegante, uma cor vibrante, combina muito bem com tons pastéis, com tons terrosos, tá? A coral já tá trazendo aí um azul claro, que é o Melodia Suave, é um azul claro, né? Que já também remete à natureza, todas as cores desse ano elas estão remetendo à natureza, Mas é uma cor mais calma, que traz mais serenidade, é uma cor que traz mais aconchego Então é uma cor que ela vai muito bem também com os tons pastéis e combina muito com a cor branca, tá? Combina demais! A Cher Williams, que eu amo de paixão, trouxe o Nebline Perene, que é um verde com tom mais acinzentado Ele casa muito bem, gente, com os tons beiges, com tons pastel, com tons terrosos É uma cor que ela traz, só de olhar pra ela, já traz uma sensação boa, uma sensação de calmaria, de refúgio, né? De descanso É uma cor que pode sim, assim, e dá pra postar num dormitório, numa sala de jantar, numa sala de estar É uma cor que traz aconchego A PDG também está postando no verde, só que é um verde mais clarinho, tá? É um verde relaxado, é um verde que exala a sensação de calmaria, tá? Então, mas vocês viram que tá tudo linkado à natureza, né? Esse conceito de trazer a natureza pra dentro de casa Então isso tá muito presente, né? Nas cores, tá muito presente no mobiliário, tá muito presente em papéis de parede Então, gente, apostem sim nessas cores, tá? Tchau! 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 Tchau!